Pessoal, olha só, onde eu tô de novo? Os vão dizer, Anderson, tu é louco? Como é que eu não disse de novo? Não, mas hoje eu não vim pegar pra mim. O Alisson se comportou, então... Ele gosta muito, ele é muito viciado naquele... Não sei se tem aí no Brasil, depois vocês comentem aí nos comentários, é óbvio. Se tem aí no Brasil um jogo chamado Skylanders, tá certo? E tá tendo agora a sessão do Skylanders aqui, os brinquedos, do Happy Meal, sendo sobre o Skylanders Super Chargers. Tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar também o preço. Aqui é o Skylanders, ó. Depois vocês comentem aí, não esqueçam. Vão aqui no McDonald's comigo agora. Só pra vocês como é que é aqui por dentro, rápido. Deixa eu segurar a porta aqui, pessoal. Obrigado. Bem-vindo, vá em frente, não se preocupe. Vá em frente, senhor. Obrigado, aprecio. Ó, esses aqui são os brinquedos do Skylanders, que estão vindo agora com o Happy Meal. Tão vendo aí? O Alisson já tem esse aqui, e ele tem esse aqui. Vou ver se eles têm algum outro diferente. Esse é pra meninos, e esse é pras meninas, tá? Dos meninos superpoderosos. Esse aqui é o McDonald's dentro. Vou pegar uma fila aqui agora, e já digo pra vocês o valor que vai dar do Happy Meal. Ó, como é que é os preços? Eles mudaram as TVs a semana passada. Tudo novinho agora. Aquelas lá são as máquinas onde vocês fazem a recarga de refrigerante. Você paga uma vez só o preço, pode recarregar quantas vezes quiser. Durante o dia todo. Se quiser morar dentro do local, e se eles ficassem 24 horas, eu poderia morar vivendo só de refrigerante. Certo? Então eu vou pedir ali, e já mostro pra vocês na sequência o que vem no kit. Aqui o Happy Meal. É só, ele vem numa caixinha bonitinha. Esses aqui são os Skylanders. Se possível, comentem aí no comentário, se aí no Brasil também tem Skylanders. E quanto custa, por exemplo, um boneco do Skylanders no preço normal, tá gente? Lembrando que aqui custa em torno, o boneco lançamento é em torno de 14 dólares. E aqui pras meninas, é as meninas superpoderosas. E eu paguei nele 3 dólares e 72. Vou mostrar pra vocês o que vem dentro. E depois você também comenta aí o que está vindo agora no Happy Meal do McDonald's aí do Brasil, tá bom? Vou dar um pause aqui pra poder abrir, que senão não vou conseguir fazer com uma mão só. Pronto, tá aqui, olha só. Ele veio no carrinho dos Skylanders. Tá aí, bem bonitinho. Esse modelo aqui, que tá na caixa mesmo. Tá aí, carrinho dos Skylanders. Vamos ver quem mais veio no Happy Meal. Bem, aí no Brasil segue o mesmo padrão, provavelmente, né? Batatinha frita, um tamanho P. Batatinha frita. Que é chamado aqui French Fries. Você não pede poteiro, tá gente? Você não vai chegar aqui e pedir poteiro, senão eles vão dar uma batata pra você mesmo. É French Fries ou somente fries. O que mais aqui? Os Nuggets. Comenta aí, Nuggets. Comenta aí, a imagem tá boa, gente, também? Se não tiver tão boa, eu posso aumentar depois a resolução. Não tô fazendo em 4K, senão não vale a pena. E o que mais vem aqui? Iogurte. Isso aqui é uma delícia. Ele é da Yoplat. Essa marca aqui é muito boa. Tá aí. Iogurtezinho. 4 Nuggets. Batatinha frita. E também... Um suco. Minutimate. Esse Minutimate é da Coca-Cola, tá gente? Essa empresa, na verdade, é da Coca-Cola. Tá ali, ó. De Coca-Cola Company. Tá aqui. Suquinho de... Falhou o nome aqui. Maçã. Então tá aí, gente. Esse aqui é o Happy Meal dos Estados Unidos. E custa 3 dólares e 72. Sai mais em conta você comprar o Happy Meal completo, como eu comprei aqui, do que você comprar só o brinquedo, tá? Ou você comprar só os Nuggets. Ou comprar o Nugget e a Fries. Todos eles saem mais caros e comprar o Happy Meal completo. Certo? Então é isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, dê o seu like. Eu sei que vocês gostam muito de vídeo de preço de comida. Nunca vi. É o vídeo que dá mais visualizações. Tá certo? Então, gostaram do vídeo? Não esqueça. Dê o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até mais, gente. Tchau, tchau.